Bom, não vou enrolar, hoje vai ser mais rápido, estou com frio, vim bem aquecida hoje, daqui a pouco eu mostro meu look, amo skinny, olha lá, vai enrolar um fight aqui, concordo com você sobre as skins, quem já me segue faz tempo sabe que eu falo que skinny não é legal, mas assim gente, claro que eu estou aqui pensando pelo lado da moda, pelo lado de que temos opções mais modernas, diferentes, não é que assim eu peguei birra de skinny não, é porque eu acho assim que depois de tanto tempo, que nem eu estava pesquisando no meu blog e eu achei um post de 2018, eu falando assim, looks, o título do post era looks lindos com skinny, eu falei, deixa eu ver que data que era, 2018, então assim, até pouco tempo atrás eu falava das skins e acho que dá para usar skinny, com bota de cano longo, por exemplo, se você quer usar com calça, eu acho que tem que ser skinny ou legging, né, mas não gosto tanto desse look, tá, mas ok, então assim, tranquilo, tá, o que eu quero trazer aqui para vocês, não é que vocês precisam jogar fora as skins de vocês, é uma coisa até que eu falei que tem pouco tempo, eu tinha uma skinny que eu usava assim, para ir na farmácia, para ir no mercado, sabe assim, e aí eu doei ela, peguei uma que eu tenho reta, que eu substituí por outra mais nova e acabei doando essa skinny e fiquei só com calça reta, então na verdade assim, é uma coisa que a gente vai mudando, que eu acho assim, que quando você presta mais atenção no que está na moda, você repara em algumas coisas e você repara que às vezes uma calça não fica tão legal quanto poderia ser outra, Entenderam? Então assim, na verdade não é que a alça, pelo amor de Deus, não usem skinny, é horroroso, não, tem jeito de usar, inclusive vou mostrar no final, tá, as melhores maneiras de usar skinny se você quiser continuar com a sua, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é mesmo informação de moda, é um novo jeito de usar e pensando, claro, né, minha especialidade, tipos físicos, então assim, com a minha experiência, eu vi que as calças skinny favorecem poucas, como a pessoa que comentou aqui, que eu esqueci o nome, que falou que é alta e magrela e que ela usa skinny, que fica bom, realmente fica bom mesmo, mas são exceções, tá, então eu vou falar tudo isso para vocês hoje, mas antes eu vou pedir para vocês compartilharem a live, para a gente bater aí as 500 pessoas hoje, né, vamos ver, então chama as amigas, aperta o aviãozinho aí e manda para as suas amigas, porque mesmo que elas não vejam agora, elas podem ver depois, né, então isso é legal, então me compartilha lá, se você também, assim gente, até uma coisa que eu ia falar para vocês, olha, se a gente depender do Instagram para crescer neste canal, a gente morre de fome, então assim, quando vocês acharem que uma dica é legal, não só da live, tá, mas assim, algum post que eu fiz, algum look que vocês gostaram, que vocês acharam bonito, que vocês acham que alguma amiga sua ia gostar, compartilha, tá, fala do meu canal, se você gosta, claro, né, se você gosta, se você acha que é legal, que pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe, gente, porque é sério, é difícil, é difícil crescer, é difícil atingir as pessoas, então assim, a gente precisa da ajuda de vocês, se vocês gostam, e não estou falando só por mim não, estou falando por todo mundo que você gosta, se você gosta do conteúdo, compartilha, porque é assim que você vai ajudar a gente, porque, eu não sei se todo mundo sabe, né, mas a gente não ganha dinheiro com o Instagram, tá, o Instagram dá um real para a gente, eles inventaram agora um negócio de selo, aí que dá para pôr nas lives, ainda está em teste, que aí você pode comprar um selo, que é como se você estivesse me dando, né, tipo, me retribuindo por eu estar aqui compartilhando alguma coisa com você, mas assim, a gente não ganha um real, tá, não é igual no YouTube, que quem tem muitas views ganha dinheiro, a gente não ganha nada, tá, então assim, o que eu ganho aqui com vocês é através dos meus cursos, né, através das minhas consultorias, então é assim que eu sobrevivo, né, e a gente está aqui fazendo tudo isso para vocês, então, na teoria de graça, né, então se puder compartilhar sempre, para qualquer pessoa, não só para o meu canal, tá, sempre você, é a maneira que você vai estar ajudando mais a gente, tá, então fechou, então compartilhem aí, muito obrigada para quem já falou que compartilhou, aperta os corações quando vocês acharem que a dica é legal, hoje, como eu falei para vocês, eu não tenho mais skin, então não vou mostrar nenhum look para vocês, eu vou mostrar o meu look só, mas eu vou mostrar foto para vocês, para vocês verem as diferenças, para vocês verem do que eu estou falando na silhueta, tá, tentei trazer alguns exemplos aqui para vocês, tá, e é isso, então vamos sair do básico, que o meu lema aqui nas lives é, vamos sair do básico e aumentar essa autoestima aí, usando a moda a nosso favor, tá, pega a caneta e vamos, vamos anotando aí tudo, hein, essa semana, só para quem, hoje, né, é o dia das minhas lives, que a gente, quem é novo aqui, né, não sabe, que eu sempre faço live de quarta-feira, e aí eu e as meninas nomeamos as lives de quarta em Paris, que é para remeter a Paris, óbvio, e o meu nome, Paris, e aí é toda quarta-feira, praticamente todas as quarta-feiras eu faço live, mas essa semana está especial, muito obrigada, meninas que já compartilharam, meu esmalte, hoje troquei de esmalte, né, porque vocês já estavam achando até que a minha unha era de gel, depois eu falo, quem quiser saber, que eu memorizei o nome, que eu nunca lembro, e aí, assim, essa semana eu estou fazendo cinco lives com os temas que vocês mais me perguntam, e que eu acho que são os mais importantes, e que são coisas que eu sempre falo, mas talvez as meninas novas não tenham escutado ainda, então, na segunda-feira foi uma live para falar por que usar a blusa para dentro, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, foi super legal, ontem falei de comprimento de calça, então a gente falou qual é o comprimento certo para cada sapato, para cada tipo de calça, já que estamos com muitas calças, muitos modelos de calça, então eu quis trazer isso para vocês, para vocês entenderem, não ficar tanto com essa dúvida, e hoje vamos falar da skinny, porque a gente, na verdade, assim, a skinny, pensando nas calças, ela é a mais básica, tá, então eu acho que esse, já vou começar, tá, esse é o primeiro motivo que eu acho que, por que não precisamos de uma skinny, tá, então assim, a skinny, ela acaba sendo de todas as calças a mais básica, a mais simples, então ela acaba que, ela é a que tem a, a que tem menos informação de moda, que a gente fala, né, então assim, na hora que você vai montar um look com skinny, para o look ficar mais interessante, a ideia é que você precisa caprichar mais no look, tá, então isso já é uma coisa, já é um problema, né, continua fazendo todos os dias da semana, é, né, Marconilda, vou começar a cobrar então, né, vocês acham que o que, vocês acham que não dá trabalho, que não cansa, hoje eu estava super cansada, tinha até que tirar um cochilo antes, porque eu estava bem cansada, cansa, a gente tem que pensar no que vai falar, separar as fotos, separar as roupas, bagunça toda a casa aqui para fazer isso, tá, não é assim tão fácil, e olha gente, outra coisa para quem é nova por aqui, eu já faço lives em outubro, vai completar três anos que eu faço lives semanais, três, três anos, eu não comecei ano passado na pandemia, tá, então tem três anos que eu faço lives para vocês, tem conteúdo aberto lá no IGTV, tá, então quem quiser aí aproveitar, faz um Paris Flix, que também alguém falou e eu amei, então faz um Paris Flix e aprende, tem bastante coisa para lá, tá, então tá, então assim ó, voltando, né, o primeiro motivo que eu acho que não é tão legal usar calça skinny, é porque ela é uma calça mais básica, então a calça, de todas as calças que a gente tem hoje, a skinny é a mais simples, não é simples, não de feia, mas que não tem informação de moda, né, que foi o que eu acabei de falar, então assim, eu acho que ela é a menos diferente, e aí o look dá mais trabalho para ficar bonito, e claro, ela também tem que tomar mais cuidado, por causa que, vocês vão ver, que ela é a calça que menos favorece a nossa silhueta, tá, e aí vocês vão falar assim, ah, mas depende, né, igual alguém comentou que é magra e alta, valoriza, valoriza, mas tem outros que valorizam e que ficam mais bonitas, mais modernas, mais elegantes, então o primeiro motivo é esse, que eu acho que a calça skinny é a mais básica, alta, então ela é a mais simples, então o look fica mais simples se você não der uma caprichada por uma terceira peça, por um sapato estiloso, por uma blusa mais incrementada, então já fica mais difícil de montar um look legal com ela, tá, quando você tá com uma calça moderna, né, tipo um jeans mais moderno, já fica mais fácil do look ficar legal, porque não precisa de muita coisa, então a ideia é essa, tá, esse é o primeiro ponto, tá, e aí qual que é o segundo ponto, que é o mais importante, é o que eu vou falar mais para vocês, é que ela desequilibra a nossa silhueta, tá, então ontem eu falei um pouco disso, e eu falo muito disso no meu curso, que é sobre tipos físicos, como equilibrar os tipos físicos, a gente sempre procura montar looks que equilibrem o nosso tipo físico, e por isso que cada pessoa tem que montar um look de um jeito, porque todas devem saber, existem cinco tipos físicos, e cada mulher tem um, então assim, eu tenho um, minha mãe tem outro, a minha irmã tem outro, então se a minha irmã usa uma roupa do mesmo jeito que eu, não vai fazer o mesmo efeito, porque no corpo dela é diferente do que no meu, então esse é o ponto principal, então a gente precisa sempre buscar equilibrar a silhueta, para o look ficar bonito, esse é o primeiro ponto, que é o que eu falo bastante lá no curso, então assim, para o look sair bonito, para o look sair moderno, é tipo assim, harmonioso, sabe, então quando você olha um look, você fala, nossa, ficou demais esse look, é porque ele está valorizando a sua silhueta, e o seu estilo, tá, ponto, então esse é o que a gente está buscando, e aí a calça skinny é a que menos faz isso, ela desequilibra a nossa silhueta, por quê, gente? Porque é o seguinte, a calça skinny, ela faz esse efeito na nossa silhueta, ela faz esse efeito, porque todo mundo, mesmo as mais magrinhas, a canela é mais fina que a coxa, né, e o quadril, então o quadril é o maior, e a canela é mais fina, e a skinny, ela realça esse efeito na silhueta, ela faz assim, então todo mundo fica com mais coxa e mais quadril, chamando mais atenção para essa região, tá, esse é o principal ponto, aí a gente vai pensar agora em cada tipo físico, então por exemplo, se você tem, que assim, é a maioria das brasileiras, tá, vamos pensar na maioria das brasileiras, qual é a maioria das brasileiras? Coxa e bastante quadril, bumbum, né, a gente tem mais parte de baixo, né, se a gente comparar com as americanas, por exemplo, as americanas, a parte de cima que é maior, né, seio grande, às vezes ombro largo, e perna fina, a gente não, a gente tem coxa grossa, e bastante quadril, geralmente, a maioria, aí o que que acontece? Com a calça skinny, você fica com mais quadril, e mais coxa, então você fica com esse efeito maior ainda, tá, aí vamos pensar assim, ah, mas eu não tenho, eu tenho coxas finas, eu tenho pouco quadril, pernas finas, e a parte de cima é maior, então a skinny também não te ajuda, por quê? Porque ela vai destacar, aqui embaixo você é mais fina, e aí em cima, o que que vai fazer? Vai ter o efeito maior ainda, então você vai ficar mais a casquinha de sorvete aí, que alguém comentou, em cima mais larga, embaixo mais fina, porque ela vai destacar, que você é fina embaixo, tá, a zélia, por exemplo, e aí assim, por exemplo, quem não é nem, nem vai, por exemplo, eu, por exemplo, eu, não tenho quadril largo, eu tenho mais coxa, mas meu quadril não é largo, eu sou ampulheta, então eu tenho quadril e ombros equilibrados, mas mesmo assim, como eu tenho mais coxa, quando eu ponho a skinny, parece que eu fico mais cheinha, parece que a minha parte de baixo destaca mais, então no final das contas, foi o que eu falei, ela favorece poucas pessoas, ela só favorece quem é bem magrinha, mais alta, porque aí esse efeito não é tão ruim, entenderam? Só com esse argumento, eu já deveria convencer vocês, tá? Então assim, isso gente, é, deixa eu ver se eu esqueci de algum, ah, esqueci de um, outro tipo físico, um bem complexo, a pessoa que tem mais barriga, né, que nos tipos físicos seria o oval, que tem essa região mais larga, se ela usa skinny, ela também destaca a parte da barriga, porque aqui ela é mais larga, né, no centro do corpo, aqui é o equilibrado, mas o que que acontece? A skinny vai destacar a parte de cima, que é maior, tá? Então assim, ela não favorece quase ninguém, ela favorece a minoria, e isso gente, eu sei, porque a calça skinny, porque, claro né, eu trabalho nessa área há muitos anos, eu já peguei, como eu falei pra vocês, eu já peguei assim, tipo, é, clientes com tipos físicos muito diferentes, baixinha, gordinha, plus size, sem ser plus size, blá 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 blá, e eu vejo que é a mais difícil de dar certo, então assim, como eu falei pra vocês, é a mais difícil de deixar o look moderno, e é a mais difícil de deixar o corpo mais equilibrado, tá? A skinny não emagrece, pelo amor de Deus, né? Então assim, é, eu acabei de falar, é, ela faz, ela desequilibra a sua celueta. Gente, vocês precisam parar de pensar, assim, ah, essa peça me engorda, ah, essa peça me emagrece, não é assim que funciona, tá? Você tem que pensar assim, essa peça equilibra o meu corpo? Essa peça valoriza o que eu quero, e não chama atenção pro que eu não quero? Entendeu? Não adianta você parecer, você ficar mais magra, na parte que você é mais fina, porque você vai ficar mais desequilibrada, entenderam? Tá? Então assim, ponto, esse é o principal motivo, tá? Então aqui eu falei, pra quem tem mais quadril, pra quem tem ombros largos, pra quem tem muita barriga, e pra quem só tem coxa grossa, amor, responde a da bota, please. Já vou responder, gente, calma. Eu tenho um roteiro aqui, eu preciso seguir uma, uma ordem, pro raciocínio fazer efeito, pra todo mundo entender, né? Eu acho que é por isso que vocês, às vezes, me compreendem mais. Então eu preciso seguir, eu vou falar de bota, calma, tá aqui nas minhas dúvidas, tá? Calma, calma. Então meninas, é isso, eu acho assim, que o ponto principal é esse, você precisa entender a sua silhueta, entender se essa peça valoriza a sua silhueta, tá? Porque se não, ela não te serve. E isso serve pra legging também, tá? A legging e skinny é a mesma coisa, tá? Skinny com cintura alta é menos pior do que uma skinny com cintura baixa, né? Mas não salva a skinny, tá? Continua fazendo esse efeito aqui também. E aí, gente, quando você pensa na outra calça, que seria a substituta da skinny, é uma calça reta. A calça reta, ela é muito parecida com a skinny, só que ela não é grudada. Ela afunila, mas ela afunila menos. Que é a calça que eu tava ontem, e é a calça que eu estou hoje. Hoje eu estou com uma calça mon, que é uma calça reta. A maioria das calças hoje em dia, não são tão justas na barra. E elas dão uma afunilada. Isso é uma calça reta, tá? Aí pode ser uma calça reta, clochar? Pode. Pode ser uma calça reta com prega em cima? Pode. Pode ser uma mom? Pode. Todas as são retas. Então, a reta, quando a gente fala calça reta, a gente tá se referindo à barra. Que a barra afunila, mas não é tão afunilada como a skinny, tá? Eu vou mostrar meu look. Ó, eu estou hoje bem quentinha, porque aqui tava frio, mas eu quis pôr um look assim, confortável e arrumadinho pra vocês. com uma calça mom, tá? Então, ó, essa aqui é uma calça mom, da Zara. E olha lá a barra. Ela afunila, tá vendo? Mas ela não afunila como a skinny. coloquei um tricôzinho aqui, bem confortável, da Nas, N-A-S, que é uma querida, uma aluna minha, que tá arrasando lá nas roupas. E coloquei esse casaco antigo, da Lelis Blanc. E a bota é da Arezzo. E aí, ó, fiz um look quentinho, moderno, confortável, a bota é bem baixinha, ó, bem baixinha. E não precisa de mais nada, né? Só pela calça, gente, foi o que eu falei pra vocês, né? Eu vou tirar até o casaco pra vocês verem, porque também tá até esquentando. Só pela calça, o look já fica mais moderno. Porque já tem, eu pus um tricô, que é bonito, mas ok, não tem nada demais, e pus uma bota. Então, assim, aqui nesse look, que é uma calça reta, eu não destaco tanto as minhas coxas, porque a barra não afunila tanto, entendeu? Então, assim, eu acho que é essa a diferença da skinny pra reta, que é quase a mesma coisa, só que ela não te desequilibra tanto, tá? Sem contar que o look fica mais moderno, ele fica mais bonito. Então, assim, só de você ver uma calça diferente, ela já fica mais moderna. Se eu tivesse com uma skinny, eu já estaria muito mais básica, e detalhe, eu não poderia usar essa bota, porque skinny com bota de cano médio ou curto, não dá certo. Porque o que que acontece, né? As meninas estão perguntando de bota. A calça skinny, ela tem que ficar, ela é tão justa, que ela vai ficar por dentro da sua bota. E aí, isso te corta. Principalmente, se for a calça de uma cor e a bota de outra. Que é o que a gente geralmente faz, né? Calça jeans e bota caramelo. Ou calça jeans e bota preta. Porque aí, a calça jeans vai entrar na bota, e aí vai te cortar. Então, assim, eu vou tentar fazer um exemplo aqui pra vocês, bem esbruxos. Ó, a calça skinny, se ela não entrar na bota, eu vou sentar pra fazer. Se ela não entrar dentro da bota, se não der pra entrar dentro da bota, você vai ter que dobrar a calça, que eu acho péssima, tá? Então, assim, porque acontece, sempre acontece de ficar, assim, a calça meio brigando com a bota, ou então mostra um pedaço da canela, que não é legal, porque te achata, você se corta várias vezes, e aí fica um pedaço da canela aparecendo, então você fica três vezes, cortada três vezes. É calça, pele, bota, tá? Então, por isso que eu acho ruim. Então, assim, se for uma bota de cano alto, ok, aí não tem jeito, tem que ser uma calça justa, legging ou skinny, mas não é meu look preferido, porque também te corta a metade da perna. Eu gosto de bota de cano alto com, se for a bota e a calça da mesma cor, ou então com vestido e saia, que é o jeito que eu acho mais legal de usar, tá? Vestido e saia de qualquer comprimento com a bota de cano alto. Bota de cano alto com calça, só se for da mesma cor, porque ele não te corta. E isso eu tô falando pra esses tipos físicos que eu falei, tá? Se você é magrinha, alta, pode usar o que você quiser, tá? Que é os looks que a gente acaba vendo por aí, né? Então, olha só, se eu tivesse com uma calça skinny, aqui nesse look aqui, olha só, tá falando pra ver? A minha calça reta, ela cobre o cano na minha bota, então isso não me corta tanto e não me achata, porque eu fico mais com perna, porque a calça vai até embaixo. A calça skinny não, gente, ela tem que fazer isso aqui, ó. Aí pensa, né, se ela fosse justinha, mas deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí, deixa eu tentar fazer um truque que eu vi outro dia na internet pra ver se vai dar certo. Tipo isso, ó. Então, assim, a calça skinny, ela funila. Olha só como a minha perna já parece mais grossa nesse lado, que eu simulei uma calça skinny, porque ela já funila. Olha como a minha coxa parece que fica maior do que essa, que aqui tá tudo meio por igual. Olha como a minha perna fica mais, eu vou ficar reta pra vocês verem, ó. Olha como aqui parece mais grossa, olha como aqui a minha perna fica mais curta, porque a calça tem que terminar antes, e eu fico cortada, porque eu fico com menos perna e mais bota. Tá dando pra ver? Né? Então, é isso que vai acontecer na calça skinny, tá? A calça skinny vai acontecer isso, então ela termina antes, porque ela é afunilada, isso quer dizer, ela te achata. Aí você vai vir com sapato, seja qual for, com bota eu não acho legal usar assim, então teria que ser outro sapato, e aí ok, aí o sapato vai te alongar ou não. Então tem jeitos de usar, que é o que eu falei, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas é isso, olha a diferença, gente. Então assim, pensa, gente, ó, vocês estão perguntando o número que eu uso de calça, né? Eu uso 36, tá? Mas pensa assim, ó, quanto mais quadril, quanto mais coxa, mais isso aqui faz diferença. Se você tem mais ombro e a perna mais fina, mais isso aqui vai fazer impacto ruim no seu corpo. Eu sou ampulheta, na teoria eu posso usar de tudo, porque o meu corpo é equilibrado, só que assim eu desequilibro ele, assim eu equilíbrio, tá? Faz sentido? Não fica com a perna mais... É, então eu falo, vocês não acreditam, ainda bem que eu tenho essas ideias no meio da live pra mostrar pra vocês. É isso, tá? Então assim, eu acho que o ponto principal é esse, aí eu vou mostrar exemplos pra vocês por foto, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo. Bom, ah, eu vou aproveitar. Gente, como a gente tá falando de silhueta aqui, e eu acho que tem muita gente nova, e às vezes as pessoas nem sabem, eu tô com o meu curso com as inscrições abertas. Então assim, meu curso, ele abre de vez em quando, então geralmente é de 3 em 3 meses, às vezes eu dou mais tempo ou não, e aí nesse curso, eu falo tudo isso por tipo físico. Então eu falo esse tipo de coisa, eu falo qual é a melhor blusa, qual é a melhor calça, qual é a melhor short, qual é a melhor saia, mostro cada peça do guarda-roupa, cada categoria, pra falar de qual que é boa pra você, falo qual que são os melhores looks, falo de tipo físico, você vai descobrir o seu tipo físico, e vai descobrir como valorizar ele, que é pra não ter mais esse tipo de erro, entendeu? Ah, me emagrece, não interessa, você tem que equilibrar a sua silhueta, depende do seu corpo. também é a questão do estilo, né? O estilo influencia muito nas suas escolhas, então você identificar o seu estilo, te ajuda na hora das compras, na hora de montar um look, se combina com você, se você se sente bem, então a gente fala de estilo, você descobre o seu estilo, você entende aí o que que te valoriza, o que combina com você, a sua personalidade. A gente fala de combinação, fala de combinação de cores, fala de guarda-roupa, como você avaliar seu guarda-roupa, e você descobrir o que que tá faltando no seu guarda-roupa, tá? Então o curso é bem completo, de verdade, é pra vocês entenderem essa base, que é entender o seu corpo, entender seu estilo, arrumar seu guarda-roupa, ver o que que tá faltando, ver o que que tem que tirar, ver o que que tem que pôr, pra você conseguir aí ter essa silhueta sempre valorizada, esses looks sempre bonitos, looks que te valorizam, trazer a sua melhor versão, tá? Então as inscrições estão abertas, o link tá lá no meu perfil, então lá no meu perfil tem um link, você clica lá, tá escrito curso poder da autoimagem, então lá você vai aprender tudo isso, de maneira leve, de maneira fácil, gostosa, tipo a gente aqui, só que lá no curso só eu e você, tá? E a melhor parte é que você vai poder me perguntar qualquer coisa, então você vai ter meu contato direto, pra me mandar foto, pra me mandar se ficou com dúvida no resultado do tipo físico, do estilo, eu vou te ajudar aí nesse passo a passo, pra você sair linda, confiante, poderosa desse curso, tá? Então aproveitem, porque são poucas vagas, tá acabando, então garante sua vaga, o precinho tá show, tipo, se você pagar em 12 vezes, sai 80 reais por mês, então sério, 80 reais você não compra nem um tricôzinho igual esse, nem uma blusinha, tá? Então é isso, então vamos lá, bom, alguém falou assim, ah, é questão de estilo a calça justa, com certeza também tem a influência do estilo, tá? Se você é uma pessoa mais sensual, provavelmente você gosta de calças mais ajustadas, mas como eu falei, não precisa só usar calça justa, se você quiser fazer esse efeito sensual, tem outras opções, tá? Então assim, que tipo de bota fica bom com calça e pantalona? Luz e net, você tem que ver a live de ontem, que eu falei de barras de calça, e aí consequentemente falei de casal, de bota, tá? De calçado. Calça jogger, outra live, vou ter que falar isso outra live, tá? Ó, a Fran é minha aluna, amo o curso, minhas alunas que estiverem aqui, pode falar. Slaute fica bom com bota? Fica se a calça cobrir a bota, tá, Jac? Que fica assim, porque geralmente a slaute tem a barra reta, ela não é justa, né? Que tipo de botas baixinhas pode usar? Qualquer uma, Elizabeth, vai depender aí da combinação, tá? Então também, é uma coisa que eu falei ontem sobre as calças, então você pode ver das botas, tá? Mas pode ser com saia, pode ser com vestido, depende muito do look, tá? Qual calçado usar com calça mão? Também, eu acho que você pode ver a live de ontem, e gente, qual calçado usar em tal look? Qual calçado usar? Vai ser o tema da live de amanhã, tá? Amanhã a gente vai falar de qual calça, deixa eu ver como é o tema da live, qual sapato escolher? É o tema da live de amanhã, tá? Ontem eu falei de comprimento, então eu falei de comprimento pra cada tipo de calça, tá? Então é pra quem tem dúvida, ah, posso usar bota com calça pantalona? Pode, ontem eu expliquei, tá? É isso, vou mostrar então, né, pra eu não me prolongar aqui. Então, ó, vou mostrar o que eu acho do efeito calça skinny versus calça reta, e depois eu vou mostrar as jeitos que eu acho que é melhor de usar a sua calça skinny, tá? Se você quiser continuar com calça skinny, tem jeito. Pera aí, ó, primeiro, eu já tinha feito até esse post, tá? Vamos ver se vai parecer legal pra vocês, ó, tá dando pra ver? Essa é uma blogueira, que eu esqueci o nome, e é a mesma pessoa, tá? Neste lado, no seu lado, é, bom, no meu lado esquerdo, aí que eu não sei se o seu é o esquerdo, ela está de calça reta, ela está com um blazer e uma calça reta, no lado direito, ela está com uma calça skinny, e aí, olha a diferença, qual que vocês acham que ela está maior? Me digam, não precisa dizer, né? Então, assim, a calça skinny faz a gente parecer ter mais coxa e mais quadril, tá? É a mesma pessoa, tá? Tirar os comentários, não tirar, pera. É que aqui eu acho que não vai atrapalhar tanto, mas, ó, é a mesma pessoa, olha como faz diferença, e assim, ó, não estou falando para você reparar assim na barriga, na parte de cima, só a coxa ali, coxa e quadril, qual que dá a sensação que fica maior? A com a calça skinny, tá? Sem dúvida nenhuma, e a culpa não é do sapato, a culpa não é da blusa, é da calça skinny, tá? Então, você fica mais, é, com mais corpão, né? Fica parecendo que tem mais coxa, mais quadril, e por isso que não é tão bom, no caso dela aqui, que tem bastante coxa e bastante quadril, tá? Mas, como eu falei, depende de cada tipo físico, tá? Eu quis trazer outras, mulheres mais cheinhas, para vocês verem assim, a diferença que faz no corpo, que a gente consegue ver mais. Quando você pega uma pessoa muito magra, que é o que a gente vê de muito exemplo, não faz tanta diferença, que foi o que eu falei, mas é a exceção, né? Olha só, também aqui, aqui ela está com a camisa jeans, ela está com uma calça reta, é tipo uma flare cropped, né? Então, assim, é um pouquinho mais curta, mas a barra mais aberta, e a outra, ela está com a calça skinny. Qual que parece que ela tem mais coxa e mais quadril? Qual que parece que ela está mais cheinha e mais achatada? Isso quer dizer, com a perna mais curta. Então, na hora que você olha ela assim, parece que ela é mais baixinha e mais cheinha. Qual a calça skinny? Né? Concordam? Tá? Eu vou habilitar os comentários, porque eu não aguento não, preciso ver vocês comentarem. Tá? Então, assim, faz muita diferença, tá? E aqui, assim, estou pegando looks legais, né? Vocês viram que lá na outra calça skinny, ela estava com a sandália, um escarpão com amarração, aqui ela está com a sandália pink, a jaquita pink, precisa de mais coisa para o look ficar legal, né? E aí, o último exemplo que eu trouxe assim, ó, quase 500, oh my God, ó, o último look é esse aqui, ó, aqui também, uma calça reta, tá vendo que a diferença é bem pouca? É só a barra não ser tão justa? É só isso que eu peço, é só isso, é tipo, na hora de comprar, não compra super colada, compra a calça que tem a boca um pouco mais aberta, sua silhueta já vai ficar mais bonita, a sua silhueta já vai ficar mais bonita, o seu look já vai ficar mais moderno, já vai ficar muito mais legal. Olha aqui, qual que parece que tem mais coxa e mais quadril? Qual que ela parece ser maior? Aí a Erika falou, o blazer disfarçou o quadril, sim, com certeza, ajuda a disfarçar, por isso que a skinny tem que ter uma terceira peça também, tá? Mas pra magra não fica boa a da esquerda, fica também, Nidia. Então é isso que eu tô falando assim, no final, a reta, gente, valoriza todo mundo, inclusive a magra, não é que a magra vai ficar mais magra, ela vai ficar com a silhueta equilibrada, não vai destacar se a coxa é fina ou grossa, entendeu? E as mais cheinhas, com mais coxa, com mais ombro, também vai equilibrar a silhueta, Então todas podem usar a calça reta, entendeu? A skinny poderia ser substituída tranquilamente, tá? Tem uma amiga que tem quadril lá que só usa skinny, é isso, as pessoas fazem muito isso, mas sabe por que as pessoas fazem isso, gente? Assim, opinião de quem presta atenção, tá? As pessoas não prestam atenção na moda, no que se tá usando, no que é um look mais legal, ou um look mais sem graça, Então as pessoas só compram roupa, elas vão lá naquela loja, aí na loja tem um monte de skinny, ela já tá acostumada a ver skinny, usar skinny, ela vai lá e compra outra skinny, e aí continua na skinny, e continua com o mesmo look, e ela não presta atenção, assim, na volta, né? Em pessoas, claro, gente, assim, eu tô falando, no meu mundo, é só isso, né? Mas as pessoas não trabalham com moda, as pessoas não andam com pessoas super estilosas, então pras pessoas é mais difícil mesmo reparar, mas tem que ter esse olhar atento, se você quer modernizar a sua imagem, mudar a sua imagem, tá? Então assim, esse é o ponto, eu acho assim, que, eu vou conversar aqui pra vocês, eu acho que a ideia, foi o que eu falei lá no começo, pra quem perdeu, não é que a calça skinny, nossa senhora é horrorosa, não pode usar, que terror, não, dá pra usar, eu vou mostrar aqui até jeitos de usar, mas é a calça que menos favorece, e é a calça mais básica, então pra que usar uma calça mais básica, e que não te favorece, se você pode usar uma calça que vai ficar mais moderna, e que te favorece mais, entendeu? Mas isso é falta de informação das pessoas, as pessoas não sabem, as pessoas não prestam atenção, elas vão no shopping, elas só olham aquilo que elas estão acostumadas a comprar, que isso é coisa que eu falo no curso, então a gente vai, o olhar é direcionado pra aquilo que a gente tá acostumado, então se você só usa calça skinny, você só enxerga a calça skinny, entendeu? Então a pessoa não presta atenção, e aí ela continua básica, continua com o look sem graça, continua parecendo que não consegue ficar moderna, porque ela não presta atenção, entendeu? Então é isso, eu acho que o ponto é esse, dá pra usar skinny? Claro que dá, mas tem tantas opções, pra que você vai usar só skinny, gente? Então assim, é isso, o ponto é esse, tá? E aí assim, eu trouxe aqui opções pra vocês usarem a calça skinny, porque eu não vou ficar só falando mal não, vou falar bem também. Se você quiser usar as suas calças skinny, tem alguns truques que ajudam a equilibrar a silhueta, tá? Primeiro truque, look monocromático, aqui é uma calça skinny, e esse look tá lindo, ela tá toda de preto, olha a finura da perna dela, né? Então assim, é uma pessoa bem magrinha, parece ser mais alta, tá toda de preto, um escarpão, um tricô bacana, pôs um cinto, né? Aí o look ficou bonito, e não fica tão destacado embaixo, porque, tá? É um monocromático. Então se você puder fazer um look monocromático com a sua calça skinny, é legal, tá? Eu trouxe esse escuro, e trouxe esse claro. Então, é uma calça skinny, é bem colada, ela pôs a blusa clara, a calça clara, um sapato nude, a bolsinha, é uma blusa mais moderna, então também fica legal. Aqui ficou um look todo claro, ficou moderno, né? Não ficou chamando só atenção pra coxa e quadril, então também é um jeito de equilibrar, tá? Então, é isso. Não uso nem com as suas dicas, adorei, Nilda. Ai, ai. É, magra é mais fácil, né? Quer mais aqui, deixa eu ver, é, outro, aí assim, outro ponto que eu botei aqui, é, bom, já ajuda se a calça for escura, tá? Então assim, eu vou até pegar esse look aqui, que eu anotei aqui, porque eu tava seguindo outra ordem. Então assim, o look monocromático ajuda, e ajuda também, muito, se você usar, se você preferir a calça skinny, que nem a calça skinny que eu tinha até pouco tempo atrás, era dessa cor, tá? Então, bem sequinha, bem escura, sem manchas, gente. Então assim, se puder ser mais escura, melhor, e se puder ser sem mancha, pelo amor de Deus, tem que ser, na verdade não é se puder não, tem que ser. Ah, chegou 594, juro por Deus, eu nem vi, meu Deus do céu, tem que fazer um print, por favor. Aí eu saio com várias caras no print, eu morro de rir, eu fico rindo, meu marido fica assim, o que você tá rindo? Eu fico rindo dos prints que vocês fazem, com as caras que eu faço na live, é impressionante. Muito obrigada, meninas, que bom. Ah, acho que chegou no 515, né? Feliz. Obrigada. Então assim, gente, a calça se for escura, já ajuda e sem mancha, então evita aquele esbranquiçado na perna, no bumbum, aqueles riscos, aqui tem até os risquinhos, mas tá bem tudo da mesma cor, então não é tão problemático, tá? Então, melhor uma calça mais escura e sem mancha, que eu coloquei aqui, se puder ser uma calça não tão justa, melhor, que aí já vai saindo da skinny, porque tem, eu já vi em etiqueta assim, super skinny, pelo amor de Deus, se a skinny já é ruim, imagina uma super skinny, tá? Então se puder ser menos justa, você já tá bandeando pros meus lados, que é da calça reta, tá? Já vai ficar melhor. Look monocromático, e aqui, gente, eu queria trazer que a terceira peça ajuda também a deixar o look mais legal, que nesse look aqui tá perfeito, eu usaria. Então, um casaco preto, um tricôzinho, uma calça escura, e uma mule bem bonita, aí ó, a mule faz o look ficar legal, o casaco faz o look ficar legal, né? E a calça skinny ficou show. Então aqui é um exemplo legal. Outro exemplo que eu peguei aqui, ó, com terceira peça também, a calça skinny preta, o escarpão, tá com uma jaqueta, uma blusinha ali diferente, também ficou legal, né? Então é isso, você vai ter que modernizar essa calça skinny, provavelmente com terceira peça, tá? Eba, eba, 530. Ó, outro exemplo, eu peguei looks que eu gostei com calça skinny, dá pra não dizer que não dá pra usar. Ó, esse look aqui eu achei legal, calça skinny escura, tem uns botões ali que já deixou ela mais moderna, ela pôs com uma camisa preta, o blazer, e tênis, ficou super moderno. Ah, detalhe, tá? Quer usar calça skinny, gente? Faz a barra, isso aí é o tema da live de ontem, mas assim, faz a barra pra ela ficar certinha, assim, ó, curtinha, mostrando um tornozelo, igual essa daqui. Não vai deixar a calça skinny embolada, ou então ter que dobrar mil vezes, porque fica feio, tá? Todas com a perninha fina, pois é. Aí, ó, essa daqui, look monocromático todo azul, pôs o sapato de onça, achei que ficou legal, dobrou a barra, eu já não gosto tanto. Vocês viram que as outras, nenhuma dobrou a barra, né? Aí, a... aqui dobrou, eu já acho que dar uma quebrada não fica tão legal, tão arrumado, tá? E aí, acho que só mais um que eu vou mostrar aqui pra vocês, esse aqui, que eu achei legal, eu acho até que é a mesma mulher que tava lá com o look todo escuro, casaco preto, blusa preta, calça bem skinny, e escarpão. Ah, tem mais um, peraí, o último. Ai, meu Deus. Ó, calça skinny, uma blusinha branca, o colete fez diferença, tá? Porque aí o colete, é, já deixou o look mais moderno, já cobriu o quadril, já não destaca tanto a coxa, então a terceira peça comprida é uma boa maneira de usar as calças skinny, tá? Eu acho que é legal. E aí, olha, eu trouxe um exemplo que eu falei assim, eu vou mostrar esse exemplo. Olha como fica mais bonito, gente, uma calça reta. Calça reta, camiseta branca, um sapato bonito, não precisa de mais nada. Por quê? Porque a calça é mais moderna, tá? E aí não fica aquela coisa seca, né? Justa, marcando todo o corpo e já fica mais moderna. Então é isso, gente. Eu acho que é isso, assim, que eu queria trazer pra vocês hoje, tá? É, deixa eu ver o que mais que eu falei aqui. Ah, algumas meninas me mandaram umas perguntas, eu vou compartilhar com vocês. É, a Sirley fez uma boa pergunta porque ela falou assim, por que quando a gente vai na loja as mulheres só oferecem calça skinny? Se a calça skinny já não se usa tanto. Então, como eu disse, calça skinny se usa e as pessoas ainda compram muito calça skinny, por isso que as lojas ainda tem. Nazara tem, C&A tem, Renner tem, todas tem calça skinny. Então, dá pra continuar usando? Dá, foi o que eu falei pra vocês aqui, mas eu acho assim, elas oferecem mais e às vezes até tem mais skinny pra comprar porque as pessoas continuam comprando, entendeu? Então foi o que eu falei lá, as pessoas desinformadas que acham que a skinny é mais prática porque a skinny pode usar qualquer sapato, que foi o que eu falei ontem, assistam a live de ontem, então assim, acaba que é uma calça que as pessoas ainda compram muito, então vende, então a loja oferece, entendeu? Não é desinformação, é a lei da oferta e procura, né? Mas me olho no espelho e vejo uma canela sem fim, cacá, com essas retas mais curtas. Nidia, assiste a live de ontem, você precisa mudar esse conceito, tá? Porque isso também é uma coisa que a gente usa agora sempre com a canela aparecendo por conta do sapato, então é legal você assistir porque aí você vai entender se pra você tem que ser curta mesmo ou não, tá? Adolescente adora skinny, pois é, mas você sabe que as adolescentes mais modernas já não usam, tá? Até, gente, rola umas piadas assim no TikTok, que elas fazem umas piadas assim, tipo assim, fulana tá usando calça skinny, que horror! Tipo assim, meu Deus, ninguém mais usa calça skinny. E entre esse povo jovem aí, né, que tem um nome aí que eu esqueci agora. Então, assim, é uma tendência que as meninas mais novas, elas não usam roupa tão justa, tá? Então eu acho que é isso, tá? Aí alguém me perguntou se pessoas de 60 anos podem usar calça skinny. Pode, mas eu, como eu falei no começo, se você chegou atrasada, assista a live desde o começo, eu não aconselho, mas por conta de tipo físico e não por conta da idade, mas pode usar, tá? Skinny com bota de cano alto, sim, foi o que eu falei. Então a skinny com a bota de cano alto não tem jeito, tem que ser skinny ou tem que ser leg. Mas, como eu falei também, eu acho que fica muito mais legal com sai vestido ou então, se for a calça e a bota da mesma cor, ou cor muito próxima, tipo jeans escuro, com bota preta. Se for assim, jeans e bota marrom, já você fica com a metade da perna, vai ficar achatada, vai ficar com a coxa chamando mais atenção, não é legal. Bota que termina logo após o ossinho do tornozelo, curto ou médio? Curto. Ah, logo após cobrindo, médio. Sem cobrir, curto. Ah, o cano curto mostra o tornozelo, tá? Ó, minha filha de 17 anos não usa mais skinny, tá vendo? Eu sei o que eu falo, eu reparo nas coisas. Ó, skinny com bota de cano curto, mostrei o meu exemplo, que ficou terrível, ainda bem que vocês concordaram que ficou feio. Então, não usem skinny com cano curto, tá? Não fica bom, a calça tem que entrar no cano curto, vai ficar saindo, vai ficar embolando, fica feio. É, melhor forma de dobrar a calça, live de ontem, alguém me fez essa pergunta. Tem que assistir a live de ontem, porque ontem eu falei tudo isso, tá? Meninas, acho que era isso, 530 pessoas, muito obrigada, vamos tirar um print, tirem um print pra mim. Muito obrigada, feliz. Mas, obrigada, meninas, de verdade, não era pra eu demorar tanto, mas sempre demora. Então, assim, meu intuito não é, sempre falo isso, tá? Quem é nova por aqui, eu sempre falo, use de tudo, use como você quiser, mas sempre tem uma maneira melhor de usar. Estou aqui para trazer informação de moda, um jeito mais moderno de você usar, um look mais legal, por isso que eu acho, já vou falar no esmalte, é, por isso que eu acho que a skinny pode ser substituída por uma calça reta, vai favorecer a maioria das mulheres brasileiras, vai ficar mais moderna, vai ficar mais legal, tá? Então, é isso. Então, eu vou aproveitar aqui que tem bastante gente, vai lá no meu curso, olha lá as informações do curso, faz o curso pra você tirar essas dúvidas de uma vez por todas, com relação ao seu corpo, com relação ao seu estilo, o que que te favorece ou não, por que que fica bom em você, na sua amiga e não fica bom em você, tá? Então, eu acho que o curso é a base de tudo pra você conseguir montar looks mais legais, tá? E é isso meninas, muito obrigada pelo carinho, foi o que eu falei, se quiser continuar usando skinny, não tem problema, pode usar, mas agora você já sabe a melhor maneira de usar, mas se quiser trocar, na próxima vez, compra uma calça reta, e depois me conta se você não ficou mais magra, e mais moderna, mais bonita, tá? Obrigada meninas pelo carinho, fico muito, muito, muito feliz, tá? Ah, meu esmalte, olha lá as minhas esmalte, 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 meu esmalte é da Impala, o nome dele é Laguna, é um azulzinho, tá? Impala, Laguna, eu fiquei memorizando, Impala, Laguna, porque senão eu esqueço, tá? É isso meninas, muito obrigada, amanhã tem mais, amanhã eu vou falar de sapato, ah, que sapato usar, eu posso usar isso com aquilo, o que que é mais legal, o que que dá certo, o que que não dá, amanhã a gente vai falar de tudo isso, tá? Beijos, até amanhã, boa noite, obrigada! Tchau,